...do Luxemburgo para esta sessão. Alessandro Sousa Machado, ao maior queiroz, queria de uma forma muito clara de ser julgada e ela está muito agradecida pela disponibilidade que tem para esta sessão. Começaria a ser mais longas com a mesma dana palavra e agradecer mais uma vez então aos meus julgadores. Obrigado. Querida família do Francisco Lucas Pires, Tereza, Jacinto, Simão, só falta o Martinho. Tem? Não, Martinho não dá. Martinho, Rafael. É, Tereza, Jacinto, Rafael, Tereza, Jacinto, Rafael, Simão, só falta o Martinho. Mas é como se estivesse. Já tem como se estivesse. Eu gosto muito de vos ver, gosto muito de vos ver aqui e fico muito contente por estar aqui nesta sessão. Os caros amigos, caro Diogo Feiro, muito obrigado por convidar-me para esta educação. Eu devo dizer que fiquei elevado a ouvir as educações que foram feitas. Por um lado, a análise do crescimento do Francisco Lucas Pires pelo Adolfo Mesquita Nunes, que acertou na mocha, acho que foi o retrato ideológico do Francisco Lucas Pires. E a educação do filho, do Rafael. Eu reconheci o pai do Rafael, o pai destes meninos, na educação do Rafael fez do Francisco. Agora, foi a vez da geração, da nova geração, geração seguinte. Agora, vamos passar à geração dos mais velhos. Sobretudo, a começar pelo velho, da geração do Francisco. De facto, o Francisco. Do Francisco separavam, em idade, cinco dias do mês de setembro. Ele nasceu a 15, eu nasci a 20 de setembro. E foi, o Francisco foi o meu colega e amigo, foi o meu primeiro amigo. Foi o meu primeiro amigo, foi o meu primeiro grande amigo, desde o primeiro ano da Faculdade de Direito de Libra. Eu vou, portanto, fazer uma educação como essa, nessa altura. Para mim, o Francisco era um homem de múltiplas facetas, como toda a gente sabe, não é segredo para ninguém. Mas havia, na sua personalidade ímpar, um fio condutor que eu tinha de levar ao sucesso, onde quer que estivesse, e me desabotasse. Verdadeiramente, o meu primeiro encontro com o Francisco ocorreu na latada de 1961. Quem passou por Libra sabe o que é uma latada, quem não passou, com o risco de saber. Quando o Francisco, caloeiro, de resto, como eu, vestido de índio-péu-vermelha, o fano da sua qualidade de ator, amador de uma das companhias estudantes de teatro, ou já percebi qual era, fazia cair as então habituais barreiras entre os sexos, interpelando, desinibido, das miúdas mais bonitas que assistiam ao cortejo. Eita, a Tereza não me assistia. Não tinha deixo de cima. Bem, exageremos. Aliás, para ele, as barreiras convencionais contavam pouco. Era assim também, com a barreira estatutária, era assim também, na altura, com a barreira estatutária que o Código da Praxe estabelecia entre caloeiros e doutores. Caloeiros e doutores. Bom, ainda há dois dias, me recordava o Eugénio Ana Correia, o Francisco Caloeiro, era mobilizado para gozar os outros caloeiros e acabava a gozar os doutores. Eu lembro bem isso. Mas esse jovem, irreverente, atrevido, ousado, descarado, de aparência associação e, como o Rafael lembrava mal amanhada de 15 anos, era aquele mesmo que em assembleias magnas, por vezes tumultuosas, perurava, sem medos nem inibições, pela direita, com o brilho da inteligência do olhar e o fulgor da palavra fácil, que revelavam já o líder, o ideólogo e o professor Brilhanta, que os alunos ouvia o elevo. O Francisco fez a sua formação em muitos e diferentes lados, como deve ser uma formação completa e aberta. Na causa monárquica, no CADC, no CITAC, a tal teatro, em Coimbra e em Tübingen, na Universidade, na Política, na Europa e na Vila. Sempre o conheci como um inconformista que avançava à frente do seu tempo. Avançava à frente do seu tempo. Era o seu tempo, mas ia à frente dele. Sob abrir novos caminhos ao pensamento de uma direita moderna e inteligente, digamos que fez a horária liberal da política portuguesa. Livre e lucidamente, com coragem, sem esquivas deitámos. Respondia sem hesitação aos imperativos dos seus princípios e das suas convicções. Mas quando se lhe afiburava sólidamente errado, era o primeiro a recusar e embarcar naquilo que à maioria dos que o rodeavam parecia tão óbvio que nem precisava de ser demonstrado. É que era na intimidade da sua consciência e no exercício solitário da sua inteligência que ele sentia bem. Em 1973, o Marcelismo a finacer anunciava em soberania e autonomia a superação da lógica do tudo ou nada pela análise crítica meticulosa e acrescentava sobre a revisão constitucional de 1971 que as províncias de um trabalho de problema do governo das coisas passam a ser também problema do governo de pessoas consumando a rejeição da sua concepção como colónias. Sem embargo, desta perda poder significar se escreveu Francisco em 1973, sem embargo, desta perda poder significar tanto um passo em frente da descolonização quanto um passo em frente da integração. Com ele, como outras aulas liberais, deixava de haver temas proibidos. O tabu começava a cair. Por dentro, antes de ser derrubado de fora. Humanista e personalista, poucos como ele exprimiram as convicções que serviriam de esteio à direita e ao centro que conviam a Portugal. Em 1975, em plena vertigem revolucionária, quando a multidão se deixava arrastar pela miragem do monstro estatista e estalinista e dos amanhãs que cantam, descrevia no seu livro fundador do pensamento constitucional democrata cristal português, uma construção para Portugal, uma frase que ficou para a história, ao princípio não era o Estado mas o Homem. Por isso, a questão política do Guru não era, para ele, qual deve ser o Estado, mas que homem e que tipo e formas exteriores da humanidade queremos e qual o Estado que permita a esse homem ser o mais concretamente que é possível. desarpar desse porto e com esse rumo era para ele a primeira condição para sair da galáxia do subdesenvolvimento do político. Desalinhado, rebelde intelectual, excêntrico, incómodo, por vezes provocador, avesso a todas as formas de pensamento oficial, já aqui foi dito, na política como na universidade, aceitava, no entanto, dos outros a inspiração que reconstruía com o género da sua originalidade. As ideias dele não morriam. Antes ganhavam a cada passo uma vida nova e diferente. Não admira na política não tenha feito como os outros. O grupo de Ofir que dinamizou e vertebrou, o que nos quinta dias não lembrou, foi uma experiência única de refrescamento do pensamento liberal e traçou um programa hoje ainda indispensável de uma cidade aberta em Portugal. coordenador da Aliança Democrática em 1979-80, eu acho que era esse o seu lugar natural no espaço político, aquele onde se encontravam conservadores e reformadores, liberais e cristãos sociais, e onde a dinâmica da mudança prevalecia sobre o imunismo dos internos satisfeitos. Era também aí que eu, velho militante da ADM, sentia bem. Ministro da Cultura superou a dicotomia direta e esquerda saindo aclamado por uns e por outros. Presidente do CDS, a ruptura como CDS-PP, Presidente do CDS que fora, a ruptura como CDS-PP, a meu ver, exprimiu já a recusa do populismo e de uma visão estreita de nacionalismo anti-europeísta e anti-cognitivo. por isso, chegado à hora da Europa, também ele não admira, era a dimensão necessária à sua própria respiração intelectual e política. E aí conquistou definitivamente o estatuto de Statesman. Igual a si próprio, o seu livro posto no absterdão do mercado da sociedade europeia ecoa o essencial das suas convicções. Temos um mercado único mas um débito de sociedade europeia. Para ele, Amsterdão teve a virtude de colocar as questões da sociedade e da democracia antes da do poder europeu. Tinha razão. Amsterdão criou os instrumentos indispensáveis à realização do grande espaço de liberdade, segurança e justiça que abriu a porta à transformação da Europa dos mercados numa Europa dos mercados. Bom, você sempre lembrava um bocado a homenagem que lhe foi emprestada a propósito deste livro na Faculdade de Direito do Estado de Nova. Perguntar como reagiria Francisco Lucas Pires perante as ameaças que hoje se agigantam no caminho da consolidação da União Europeia como uma união onde as pessoas estão no centro por isso assenta um Estado de Direito respeitador da rule of law parece-me fazer pouco sentido como exercício de ficção política. Mas, a meu ver, faz todo o sentido interrogar-nos sobre o legado de Lucas Pires e a inspiração que, para a Europa de hoje, decorre do seu pensamento político. Por mim, não tenho dúvidas quanto à resposta da tal interrogação. Acho que ele estaria indiscutivelmente na vanguarda da luta contra as políticas de aniquilação do Estado de Direito na Europa do esse a quem do esse. E para quem vergaste uma cultura antiliberal de políticos que não tiveram tempo nem vontade para assimilar os princípios básicos de uma sociedade aberta, não tenho dúvidas onde nos deve conduzir a inspiração do pensamento de Lucas Pires. Não é possível construir uma Europa democrática, baseada no primando da legalidade, na separação de poderes e na independência do judicial e assento no respeito dos direitos fundamentais consagrados da Carta Europeia com aqueles que deliberarem conscientemente se opõem a tais princípios. Ninguém foi obrigado a entrar na União Europeia e ninguém é obrigado a lá ficar contra vontade. Mas ficando impõe-se que respeita as suas regras constitucionais e os princípios fundadores sem o que a Europa perderá a sua alma e se aproximará perigosamente dos erros históricos que a dilaceraram no passado recente. Ninguém põe em causa os pergaminhos liberais e democráticos da velha Inglaterra. Mas foi a mesma deriva populista que levou ao Brexit sem um módico da reflexão e com todas as suas lamentáveis consequências qualquer que seja a dureza do lending hard ou soft como no dobrar do século XX proclamava-se São William Osler the greater the ignorance the greater the dogmatism. Lucas Pires estaria sempre no combate pela inteligência a responsabilidade a moderação e o bom senso o único capaz de servir às próximas gerações e que a atual geração de políticos tenha a responsabilidade de conceder. Do mesmo modo Francisco Lucas Pires estaria na frente da batalha pela solidariedade entre os europeus e pela partilha de custos e responsabilidades face aos grandes desafios do nosso tempo europeu. A união económica e monetária e a moeda única com certeza. mas antes de mais o grande drama social e humano da imigração e dos refugiados que corrói os fundamentos da sociedade internacional e interpela a tradição humanista da Europa. Não é possível furtar-se a considerar tais desafios como questões de interesse comum de todos os europeus seja qual for a fronteira que se encontra. O trecho de Francisco Lucas Pires de 1998 está citado no programa que anuncia esta homenagem é a expressão elucuente do seu pensamento e dos seus sentimentos a este respeito. Além do mais porque foi lembrado pelo Rafael o Francisco era um homem de sentimentos e de emoção e um homem de família da sua antes de mais mas também da grande família humana com as suas virtudes e os seus defeitos. A resposta aos grandes problemas do nosso tempo europeu e internacional está primordialmente nas mãos dos políticos e das suas instituições. A Comissão Europeia pela parte que lhe toca está a dar mostras de querer mostrar-se à altura do mandato claro que lhe conferem os tratados e de pretender resgatar-se de longos períodos de imobilismo e de subserviência. Oxalá que os resultados da escolha do candidato vencedor a Presidente da Comissão provem que vamos nesse sentido que é o de dar um novo fôlego à União Europeia em tempos em tempos de turbulência e de forte perturbação. Mas estou convencido que o Francisco gostaria de saber que o Tribunal de Justiça da União Europeia deixem-me agora coxar o braço para a minha sardinha de que pude fazer voltar a fazer parte nos últimos seis anos até a semana passada que não é um órgão político que age dentro dos limites do seu mandato e das suas competências constitucionais têm aproveitado todas as oportunidades que se apresentam para assumir a batalha pelo Estado de Direito a democracia os direitos fundamentais e a independência do Poder Judicial bem como ver a solidariedade no cumprimento dos objetivos dos tratados como algo que faz parte integrante das suas responsabilidades e da sua missão constitucional. E termino Francisco Gugas Pires foi o contrário dos políticos feitos cenário de cartão e cola por detrás do qual não há nada. Vamos a imaginar o que poderia ser hoje a política portuguesa se Francisco Gugas Pires fosse vivo como outro Francisco sacradeiro e com o patrono deste instituto o António Amar da Costa ambos também prematura e trágicamente desaparecidos. Obrigado. Obrigado. Bem, eu confesso começo por confessar que estou aqui um pouco aflito. a verdade vou aqui ganhar tempo fazendo aqui o que se tem que começar por elogiar não só agradecer mas eu vou elogiar a ideia desta iniciativa e saudar a todos os presentes começo por pedir desculpa de ser o único membro na mesa e nos agosto de estar assim um bocadinho ao amanhã dizias tudo ao Lucas Pires não é? Mas eu sei que era uma das melhores formas de homenagem do Francisco mas que aqui ainda vi o Henrique Motanda que eu estava ali agradeci logo já não sou o único ainda depois vi o Lamy e depois vi o Invitável Jacinto e a já agradável surpresa do Simão que acompanhou o Jacinto tudo isso portanto já não estou só em segundo lugar também eu peço desculpa portanto eu estava aflito por aquilo porque eu vi esses surpreendentes para mim pela preparação pelo cuidado pela qualidade das duas intervenções que abriram tanto do Maduro como do Rafael eu fiquei logo e olhei assim para o lado estava o Zé Luiz com os papéis e tal e o seu nome a escravinhar aqui umas coisas a frente mas peço realmente desculpa vai ser uma intervenção um bocadinho mais ligeira digamos assim na Uriana espero em que na minha qualidade de apoiante do Francisco e sem arrogância de um bocadinho companheiro de jornada e depois amigo depois amigo dar aqui uma série de testemunhos que possam ilustrar aquilo que eu penso pode caracterizar o Francisco Lucas Pires e de certa forma descrever a forma como eu vejo e o significado que ele acabou tudo de assumir eu começaria por dizer que era logo a primeira vez que vi o Francisco apesar de ter também nascido e sido criado na mesma cidade que ele eu não o conhecia ele já era conhecido mas eu não o conhecia era uma pessoa falada já um bocadinho quase que diria mítico ainda tão cedo Francisco Caspira ação de figura que conceitava a admiração de muita gente mas eu não o conhecia e e há um pequeno livro que ele publica em 73 já aqui foi mencionado que provocou nos meios da direita Coimbran um certo raboniço que foi o Soberaria de Autonomia e aquilo deu logo lugar a uma espécie de sessão explicativa para o qual ele foi convidado quase começou-se chamada Capito o José Luís não me deixa mentir a este respeito numa cooperativa livreira que havia ali para os lados da Traste da Água eu não queria ser a convidado já no dia mas o eu não arranjo a maneira e eu fui ver caralmente que bicho era aquele que se falava foi lá que eu percebi que a primeira coisa que eu queria dizer sobre ele é que a primeira característica que começou para ler não sobre ele eu era um rapazinho ele entrava ele era calor estava eu entrar no liceu portanto por isso é que eu não o conhecia de uma geração de diferentes portanto ele já era o Francisco Castilho estava eu justamente a entrar no liceu e lá foi-se um bocadinho mais atravido e tal e fico o que mais me impressionou naquele primeiro momento e era isto que eu queria começar por dizer que é o que me parece mais importante ou fazia o que eu se pise à cabeça um letrodoxo foi logo o que me disse e aquela letrodoxia estava possuída de uma coisa que o José Luís chegou a associar mas a que eu preferia chamar coragem porque era uma forma de coragem aquela arma mal amalhada era uma forma de dizer que se danem porque eu sou letrodoxo desta forma ele naquele momento na tese daquele livro e toda a sua vida ele era letrodoxo porque estava à frente do tempo como aqui já foi dito e propunha reformas antes do tempo delas como aconteceu aí ao fim e propunha uma direita reposicionada num conservadorismo inevitável então antes do 25 de abril o exercício da liberdade mas ele sem querer não sei eu logo estar aqui a mitificar mas era talvez a contraquer mas por maneira de ser e por inteligência e por coragem tinha uma dimensão profética era uma heterodoxia misturada com profecia ou um profeta mascarado heterodoxo como quer a segunda coisa que eu queria dizer é que desde o primeiro momento o Francisco tinha outra forma de coragem que era ser de direita que era uma coisa que não se era a direita aliás nunca se autonomeava era-se direita na boca da esquerda ainda hoje é assim de certa forma eu acho aliás quem fala que é o que mais se vê porque eu não sei a palavra direita e já desde já aqui me permiti já está a cometer um pecado desquerdo mas mas ele não tinha problemas nenhum mas tinha a perfeita noção de que a direita não gostava dele que é uma coisa engraçada e aí mais tarde quando o companheirismo começa a misturar-se uma certa amizade ele começa-me a fazer umas confidências e ele dizia assim ó Mano a direita não gosta de mim mas foi-se criado injusto e evocava uma coisa que já aqui o José Luís disse é que nas Assembleias Magnas jamais ninguém tinha coragem de falar em nome isso era uma das coisas que o faziam conhecido e até só que as Assembleias Magnas era uma coisa aborrecida mesmo antes ou em cima aquilo José Luís também não me deixem mentir nem o Alexandre já agora que a malta de Coimbra quando chegou o prego já estávamos habituados já tínhamos tido isso de 69 para a frente em Coimbra todas aquelas violências turbulências intimidações medos a partir de 69 era o de 69 mas eu sou novinhos e portanto ele ir àquelas assim mesmo estamos a falar de uma das reuniões vinhas das pessoas onde há umas pessoas entravam internas e saíam meio esforrapadas isto não é não vinha ali a policiar a carreira a proteger ninguém isto não existia aliás isso aparecia também mas é que depois deu confortos violentos até isto agora não interessa isto até mortos houve isto não interessa era um ambiente pesado e o Francisco e por isso não havia assim frequência de pessoas a tomar a posição que ele tomava ele dizia-me isto e eu que dei a cara com ninguém no fundo era o que ele gostava a dizer mas assumia isso e isto é um ano é o que ele ativa a dizer porque atenção o Lucas Pires não é apropriável por ninguém isso é outra coisa eu também gostava a dizer e dá-nos parabéns ao eu porque fez uma sessão que justamente não há uma ação de apropriação do Francisco eu digo isto porque o Francisco já é um mito estamos a falar 20 anos depois do desaparecimento dele e vamos agora ver quantas pessoas nos 20 anos do seu desaparecimento em Portugal são evocadas e vão ser evocadas como ele ainda vai ser homem deste ano sem que tenha nenhuma máquina atual ou estatal ou mesmo da posição a fazer esse trabalho apenas pela pela força de uma memória ou pela força de uma personalidade que se prolonga na memória e isto dá-lhe uma dimensão e ao mesmo tempo vai ser objeto de tentativas da apropriação não tenho o que quanto mais passar o tempo e quanto menos se conhecer quanto menos conhecer o Francisco eu passaria realmente à descrição daquilo que foram alguns episódios que eu acho significativos portanto é aqui lembrar alguns por exemplo eu apesar daquele conhecimento fugaz a minha a minha militância num partido que eu sei que eu não não sabe era naquela altura estou a falar daquilo que eu tenho e um e agora tem dois e às tantas dá-se o ocaso da primeira fase que na altura reforçou a terra de certa forma foi um bocado a primeira aura que eu à volta do Francisco foi uma vitória surpreendente não preparada em que defrontaram um adversário que tinha uma superestrutura praticamente todos os ex-membros do governo por algumas exceções que estou mandando está aqui ao lado os ex-membros do governo que estava alinharam às dezenas ou às centenas podemos dizer com a organização com a baixa assinatura com as estruturas e tal e no entanto ele chegou lá quase com o tom da palavra num discurso do qual não há agravação nem provisiva nem há do que eu saiba virou o congresso e depois é claro que aqui há os agitadores por trás a tentar fazer o trabalho de sapo e acabámos todos ali às tantas da manhã no quarto a fazer lixas não havia nada preparado não havia nada preparado as lixas tinham-se a entregar lá pela manhãzinha zero e não havia nada as outras já estavam feitas portanto tinham-se a deitar das fora iam perder elas já se entregaram mas tinham perdido a votação a votação digamos dos estatutos que era o que adressava para referir a relação de forças havia ali um clima de vitória mas não havia nomes e eu fazia parte de andar voluntário de andar de quarto em quarto de acordar pessoas para acelerar para o peito em vários hotéis ali do sol e lembro-me de estar lá à suíte o quartito onde eu estava e este gesto no meio daquela confusão toda ele estava ao telefone com a trece sem se lembra e ele está a explicar a trece que não tem segredo com aquela ansiedade isto é em cada momento fazer o que você entende que deve ser feito pode-se qualquer coisa deste foi no momento e eu sei lá isto é um gricho um bocadinho acima o que estamos aqui a fazer foi uma aventura intensíssima também durou pouquíssimo tempo dois aninhos e depois no decurso dessa intenção há outro momento do qual também não há gravação e eu lamento porque eu sou um privilegiado de assistir a essa sessão parlamentar que é a noção de censura ao Bloco Central que é o maior estilhaçar do Bloco Central que alguém fez ao voto em novembro de 84 está no diário das sessões aqui no Bloco não se tem a noção da força da riqueza e não há naquele tempo não havia transmissões televisivas já procurei havia uma cassete disso guardada porque o CDS tinha filmado mas desgraçadamente desapareceu da sede nacional que eu falo-vos disto foi o momento eu dou essa testemunha e eu posso vos dizer que naquele momento de novembro de 84 naquele debate eu virei um pouco meio para o lado já comenta que eu não sei quem e disse o Bloco Central acabou aqui e lembro que aquilo desmanchou se eram dez da noite as sessões prolongavam-se muito e tal veio tudo para os corredores para os espaços para a ida e tal e aquelas bancadas do PSD estão-me todas a dizer acabou e eu percebi que o Botanito estava a soar daqui mais uns dois ou três meses que foi o que aconteceu aquilo se ia escangalhar rapidamente e foi e caiu caiu para o direito do PSD ele disseram se a gente prolonga isto este homem vai comer tudo uma pequena obra da história um pequeno momento e eu acho que a partir do momento em que o Bloco Central caiu e essa diferença brutal que eu não vi estabeleceu se esbateu porque perdeu o sentido não se esqueçam que o 85 é o ano em que tudo acaba que eu nunca por CDS e eu aqui ele não é apropriado nem sequer por CDS e nós estamos numa ação em que a medida das pessoas não é apropriado porque a coisa acabou naquele momento quando o o Otapinto vai para Coimbra e acabou e não sei o que e acabou com o Congresso e veio o Bloco Central porque tudo foi diferente e ele agora novo testemunho anos mais tarde e eu só fui realmente amigo quando deixou de haver uma relação funcional entre nós começou uma relação mais na amizade e essa amizade atravessou provas complicadas porque eu não saí porque eu não saí muitas pessoas não saíram uma parte das pessoas não saíram alguns saíram e o Francisco eu posso dizer com alguma segurança com um bocadinho aborrecido para não sair porque parecia que havia ali uma desaprovação da minha parte a quem saía e isso é uma questão que não interessa para que eu ainda estar a anunciar mas ele às tantas sentiu necessidade de me dizer tudo o que a gente dizia isto já já estava ou ainda não estava tudo o que a gente dizia e fez está a ser feito agora o que era agora eram os governos de Maria Absoluta do Carvalho é claro de Maria Absoluta muita coisa se fazia mas mas eu dizia e vocês imaginam como custa dizer isto porque a minha ótima relação do professor Carvalho é conhecida não é quer dizer não posso ver mas tem que dar este testemunho porque no plano dos factos e desfinalizado completamente a razão a razão estava lá e era verdadeira ele ficar agarrado ao passado era completamente contra o que ele era porque ele antecipava sempre o futuro ele já não estava nada a fazer nada a deixar a sua vez em todo caso eu estou a tomar uma bocadinha mas estou vou já acabar em todo caso vou dizer que para o mal e para o bem se hoje falarmos do Lucas Pires mesmo há 20 anos foi o líder do CDS e ele porque foi aquilo que ele estará feito com mais paixão com maior sentido de risco com maior intensidade e quiçá com maior significado como já aqui foi apontado em algumas algumas lições mais teóricas que aqui houve de nós e até a ideia foi realmente um significado muito rico e ele há de ficar julgo eu apesar da sua dimensão para a história ligado ao CDS embora não seja apropriável para ninguém e a sua viagem pelo PSD tenha sido uma manifestação voltamos ao início da conversa da liberdade que ele estava constantemente possuído do seu sentimento de coragem e da droga e por isso mesmo mantivemos uma ligação de alguma amizade uma profunda amizade com que a gente mantivesse um diálogo sempre nos corridos anos e eu tenho sentido não mais que os outros mas de uma forma muito particular o desaparecimento é legal como emoção deste passagem tão obrigado aplausos Obrigado.